Pepe, eu sou líder. Diretor, eu sou líder também. Sou uma caça DJ. E dale, 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 oh, e dale, 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 oh, eu sou palmeira, sim, senhor, e bebo todas que vier, e tanto o meu potô, meu único amor. TEM QUE RESPEITAR A NETELE Começando mais um Mesa ao Viver de câmera 2 e câmera 1 aqui na minha frente. Do meu lado ele que tá sempre do lado direito, não, ele sempre tá do lado esquerdo. Hoje a gente, vocês tão sentindo falta dele, né? Felipe Donati não está presente. Problemas pessoais, né? Problemas pessoais mais uma vez, né? A gente tem que respeitar, né? Tem que respeitar, mas a gente avisou a produção que a gente não vai perdoar mais esse tipo de fato. Mas é isso, pessoal. Palmeiras, uma grande vitória lá em Curitiba. Eu e o Pepe estivemos presentes, conferimos um Palmeiras seguro, um Palmeiras muito bem organizado, postado em campo. Ainda acho que quando tem a oportunidade tem que matar o jogo, mas vamos começar com calma, né, Pepe? É, primeiramente eu acho que o Palmeiras fez um grande jogo. Eu acho que o Atlético, acho que era o único time mandante que não tinha perdido ainda no campeonato. É, o único mandante que não tinha perdido ainda. Então assim, acho que esse ano o Palmeiras tá quebrando alguns tabus, né? Ganhou do Inter que fazia muito tempo que não ganhava, ganhou agora do Atlético. Então acho que esse ano aqui deu uma... o Cuca conseguiu o espírito do Palmeiras mesmo. Aquele espírito de lutador, de brigador. Eu acho que o time do Palmeiras, ele sentiu isso. Você vê... Uma diferença que eu vi, o Thiago Martins, parece que ele amadureceu muito assim com o Cuca, né? Ele é um cara seguro. Antes eu sentia ele um pouco inseguro, um pouco com medo. Hoje não. Hoje você vê um cara mais postado, jogando sério, jogando sem brincadeira. Então acho que o Palmeiras hoje é um time... Jogou muito bem. Realmente, tipo, vai ligar pelo título, cara. O Palmeiras é... Muito forte. O Palmeiras tá bem... O Palmeiras primeiro tempo aí jogou muito bem. Jogou... Tava tendo bastante chance, mais que o Atlético Paranaense, até que chegou poucas vezes. No primeiro tempo, não lembro de nenhum perigo muito grande do Atlético. Aí o Palmeiras chegou com o Vitor Hugo, que faz tempo que o Vitor Hugo não fazia um gol de cabeça. Fazia tempo, né? Fazia tempo que ele não tinha feito um gol, nem lembro quando foi. Mas aí chegou bem, o Palmeiras fez o gol, né, Pepe? É, o Palmeiras, ele... Até uma palavra que o Cuca usou na coletiva, o Palmeiras controlou o jogo. Acho que essa é a palavra. O Palmeiras não passou sufoco. Não passou aquele sufoco. O time do Atlético é um time forte. É acostumado a passar, né? O Walter é muito bom jogador. Ele realmente é bom jogador. Ele sabe fazer exatamente a parede, tirar a marcação ali dele. Ele é um bom jogador. O Palmeiras soube neutralizar ele. Ele não conseguiu fazer muita coisa, né? O Thiago Santos, de novo, fez uma bela partida. Marcou direitinho. Ele tem os defeitos dele, né? Ele erra alguns passos, né? Até a galera falou que ele desarma tanto que às vezes ele perde a bola só pra poder desarmar de novo. Só pra ganhar. Mas o Thiago Santos fez uma baita partida. O Thiago Martins, uma baita partida. Também. Eu tenho que destacar, acho que o meio de campo do Palmeiras, assim, os dois principais, Thiê e Moisés, cara. Essa dupla... Jogou muito bem. Acho que tá enchendo os olhos de todos os palmeirenses, assim. O Moisés foi o destaque do jogo pra mim. Jogou muita bola. Muita bola. Desarme. Criação de jogadas. Ele tá em todos os lugares do campo. Então, acho que o Moisés, hoje, é o cara que, se o Palmeiras perde ele, perde totalmente Perdeu a referência ali no meio, né? A referência do time. Então, assim, o Palmeiras tá de parabéns. Então, o Palmeiras virou, então, o primeiro tempo aí, um a zero? Aí, o segundo tempo... No segundo tempo, o Palmeiras, ele entrou melhor. Ele entrou melhor. Entrou melhor. O Atlético, lógico. Com certeza, o Atlético ia pra cima, porque ele tava perdendo em casa. Então, precisava atacar. Só que o Palmeiras conseguiu neutralizar as principais jogadas de ataque do Atlético, né? Principalmente depois que entrou o André Lima. Eles foram pra frente. O Palmeiras soube jogar no erro deles. Teve, acho que, duas ou três oportunidades de matar o jogo. Eu acho que o defeito do Palmeiras é esse. Não está conseguindo matar o jogo. Tem oportunidade, mas não mata. Teve a chance do Moisés, né? Que ele tocou, o Roger Guedes deu o carrinho e não conseguiu chegar. Acho que ele não precisava dar o carrinho. Acho que dava pra ele ter chego antes. Acho que não dava. Bom, enfim. Aconteceu a mesma coisa contra o Inter. O Palmeiras tava ganhando de 1 a 0, podia ter matado, não matou. Pudemos só de não ter tomado empate. A mesma coisa contra o Atlético. Mas eu acho que o Palmeiras tá no caminho certo. Tá sabendo jogar fora de casa. Agora sim. Não perder ponto dentro de casa. E fazer esses jogos fora de casa. Acho que esse é o caminho que o Palmeiras conseguir seguir. O problema é que o Palmeiras tem jogos difíceis fora de casa, né? A maioria. Todos tem, né? Essa é a verdade. Mas o Palmeiras vai pegar todos os confrontos direto fora de casa, né? É. E tá provando aí que não sente, cara. Ganhou do Atlético que era o melhor mandante. Ganhou do Inter que fazia sei lá quantos anos que não ganhava. Eu acho que, cara, sinceramente... O problema é dentro de casa, né? O Palmeiras não ganhou da Ponte Preta que é o próximo jogo desde... Não ganhou nenhuma vez a Ponte Preta no Alias Park, né? No novo estádio. Mas vamos pra cima. É um time corno, velho. Essa é a palavra. É um time corno. Um time que é perigoso, né? É estilo Chapecoense. É estilo Atlético Paranaense. É aquele time chatinho, velho. É a Ponte Preta. Assim, tem que ter atenção, cara. Tem que ter respeito. Tem que jogar de igual pra igual. Porque é um time chato, né? Então vamos destacar aí o... Qual que foi a parte positiva do Palmeiras aí? Eu acho que é a parte positiva. Quem foi o destaque positivo do Palmeiras? Assim, o destaque positivo eu acho que foi o Moisés. Mas eu acho que seria injusto não destacar o Thiago Santos, que fez uma bela partida, e o Thiago Martins. É. Eu acho que eles foram ali os caras que realmente mostraram. E o Jailson, né? Quando foi... Quando precisou dele, ele estava lá. É. Ele vem lembrar do Jailson. Uma bela defesa a queimar roupa, mais ou menos, né? De cabeça. Eu acho que... Parece que ele sentiu, né? Ele sentiu posterior, né? Mas eu acho que, pelos que os médicos falaram, não preocupa. Vai atuar contra a Ponte Preta, graças a Deus. A gente não vai ter o Wagner. Então, o destaque positivo é esse. Moisés, eu acho que foi o cara que realmente... Caralho. Teve algum destaque negativo aí, do seu ponto de vista? Negativo seria uma palavra ruim, assim. Muito pesado. Porque o time do Palmeiras fez um jogo bom. Eu já sei o que você vai falar, mas... O time do Palmeiras fez um jogo legal. Até o Egídio fez um jogo bom, cara. Fez um jogo bom. Marcou legal, atacou. Mas eu acho que... Não é destaque negativo, é porque estava um pouco mais apagado. Eu acho que o Roger Guedes. O Roger Guedes, eu acho que ele começou muito bem. Acho que todos os torcedores gostaram dele de primeira vista, assim. Mas ele não está muito bem. Ele está meio sumido. Ele está oscilando bastante. Está oscilando. Mas ele não fez um jogo ruim. Porque ele conseguiu. Ele voltou para marcar. Ele teve uma participação legal. Mas ele não apareceu tanto. Então eu acho que o destaque negativo vai para ele. É, eu deixo como destaque positivo mesmo o Moisés. E o destaque negativo é quem jogou pouco tempo. Mas eu não gostei da forma que ele entrou no jogo. Foi o Rafael Marques. Ele entra cansado. Eu não sei o que acontece. Ele não entra ligado no jogo. Não é um cara que entra ali dando... 100%. É, 100%. Tem bola... Ele deu um passe ali na lateral que daqui ali ele errou o passe. Menos plicente. Esse jogo tem que entrar ligado, né? Esse era o jogo que ele tinha que entrar realmente ligado, né? Até agora, falando do próximo jogo, o Eric tomou o terceiro cartão. Ele não vai atuar contra o Ponte Preta. E eu acho que ele vai colocar o Rafael Marques titular. Aí é aquela coisa. Ou ele realmente mostra que tem ainda chance para ser titular e brigar pela posição. Ou realmente... Mas quem você colocaria no lugar do Rafael Marques? Cara, é que assim. O Palmeiras tem muitos falques lá na frente, né? É... O Alexandre tá suspenso. O Bades tá machucado. O Leandro Pereira a gente não sabe se vai voltar. Então acho que não tem muito cara para colocar lá na frente. Acho que eu colocaria ele até pela oportunidade para ele tentar mostrar. Mas se o Leandro voltar, o Leandro Pereira, eu acho que eu colocaria ele. Colocaria o Leandro Pereira? Sim. Então já vamos falar do próximo jogo, né? Do Palmeiras e Ponte Preta. Então, Pepe, qual que é o provável time que você acha que o Cuca vai usar nesse próximo jogo? O que eu acho que o Cuca vai utilizar vai ser Jailson, Jean, Vitor Hugo, Thiago Martins. O Zé Roberto volta de suspensão. Mas será que ele já vai botar o Zé? O Edidio fez um bom jogo, mas eu acho que ele vai colocar o Zé. Ele vai colocar o Zé, né? Aí que tá. Ou Thiago Santos, a mesma formação que ele utilizou contra o Atlético. Porém, em casa, ele tem usado o Cleiton Xavier. Ele tem recuado o Moisés e colocado o Cleiton. Enfim, Thiago Santos ou Cleiton Xavier. Moisés, Tchete, Guedes, Dudu e Rafael Marques. Esse é o provável time que o Cuca pode ser. Esse é o provável time. Não é a sua opinião, né? A minha opinião, eu acho que como o Rafael Marques, ele tá um pouco abaixo desses últimos jogos, ele não tá jogando bem. Eu manteria o Thiago Santos de volante e colocaria o Cleiton. Em vez de ter três atacantes, eu colocaria dois. Dudu e Roger Guedes dando liberdade pra eles jogarem na frente. Thiago Santos pra proteger a zaga e deixa o Cleiton e o Moisés pra criar. Eu acho que vai ficar um time legal, cara. Eu não sei. Eu também gosto dessa... Gosto mais do que pro Rafael. É um time diferente. Porém, eu acho que ele vai manter os três atacantes. E falando também de um boato aí que surgiu, é que o Palmeiras tá atrás de Johan, né? Da Chapecoense. Eu não sei se procede. É aquele cabeludinho número 10. Mas não sei se é tão assim pra... Na verdade é assim. Pelo que eu li também, parece que Santos, Fluminense e Corinthians, tá todo mundo atrás desse moleque. Sinceramente, eu não vi o futebol dele. Contra o Palmeiras, ele jogou bem. Fez algum... É novo ainda, né? Mas enfim, se o Palmeiras contratar ele, ele vai vir só pro ano que vem, porque ele já fez os sete jogos. Então, não seria pra agora. Mas o Palmeiras tem acertado nessas contratações que você acha que não vai dar em nada. Meu, Vitor Hugo, Thiago Santos veio do América. Moisés veio lá da... sei lá da onde. Tietê, do Aldax. Enfim. Então, eu não vou mais reclamar dessas contratações, senão eu vou queimar minha língua de novo. Então, como o Felipe hoje não tá presente, eu separei umas perguntas aqui, né? O Alex Alves. Nome de jogador, né? De atacante, velho. Vocês acham que na próxima temporada o Palmeiras vai contratar jogadores de nome ou continuar contratando só jogadores promissores? Eu acho que com a venda do Gabriel Jesus, o Palmeiras vai ter um dinheiro legal em casa. Espero que... Eu acho que até... Invista, né? É. Eu acho que o Palmeiras vai atrás de um cara mais de nome e eu vou chutar. Eu acho que o Palmeiras vai tentar de novo ou o Conca pro meio ou o Everton Ribeiro. Eu acho que o Palmeiras tem esse problema no meio de campo e eu acho que o mercado também tá ruim, assim, pra jogadores dessa posição. Então, eu acho que ficam dois nomes aí. O Palmeiras vai ter dinheiro em caixa. Não custa, acho que, investir. É. Eu também acho que o Palmeiras vai atrás. Tomara que... Mas eu acho que o Palmeiras não vai deixar de contratar jogadores promissores, assim, de times menores, igual fez esse ano e deu bem, né? É igual esse próprio Johan aqui que é promissor ainda, né? Não é um... Sim, é um cara que a gente não sabe. É uma aposta. É uma aposta, exatamente. O Guilherme Bellini, ele falou, o que acham do Aroca? Tem chances ainda? Pra manter, né? O Aroca ou o Gabriel? Pra manter um, né? O Aroca ou o Gabriel? Cara, o Aroca é um jogador, porra, de seleção. É nível de seleção, né? Ele teve problema com algumas lesões, ele não conseguiu ter uma sequência tão boa, mas é um cara importante. Eu acho que é um cara que talvez, pela experiência, é bom ter esse cara no time, sabe? Tipo, eu acho que se ele conseguir voltar fisicamente bem, é um cara importante. Porém, hoje, eu acho que os dois... Eu gosto do Gabriel. Eu gosto muito do Gabriel também. Eu não sei até porque ele não tá entrando, mas... Porque não tem lugar, né? Sim, até porque o Thiago Santos tá bem. Mas eu acho que o Palmeiras tá bem ali. Sei lá, eu manteria o Aroca no time, tá ligado? E falando em Gabriel, o Gabriel Almeida 6, ele perguntou aqui, o que vocês acham? Leandro Pereira ou Barrios? E acham que o Roger Guedes deveria voltar a ser titular? E o Roger já foi titular contra o Atlético Paranaense, né? E vai ser nesse jogo, né? Com a suspensão do Eric, acho que é praticamente certeza que ele vai entrar titular, né? Eu prefiro o Roger Guedes nesse estilo, assim, do que jogar com o Leandro Pereira ou Barrios. É, o Kuka, ele gosta de ter um cara centroavante na referência. Eu acho que... Ele perguntou aqui, né? Leandro Pereira ou Barrios? É difícil essa pergunta, né? Porque os dois não conseguiram mostrar, né? Se for ver, não for ver. Apesar que o último jogo, quando o Barrios entrou, ele fez o gol e... Talvez, cara, é um cara um pouco mais oportunista, assim, não sei. Eu ainda prefiro o Barrios, cara, do que o Leandro. É, eu também prefiro o Barrios. Mas... Mas ele, sei lá, cara, mais se machuca do que outra coisa, eu não entendo, velho. Mas eu prefiro o Barrios. Ah, é o que eu falei... Falei errado aqui, porque o Gabriel Almeida, é... É que ele fez essa pergunta seis dias atrás. Não é Gabriel Almeida seis? Tá vendo aqui, ó? Entendi. Entendeu? É Gabriel Almeida, só. E o Lucas Ferraz também perguntou, O que vocês acham do Palmeiras estar indo atrás de outro goleiro? O Jailson não consegue segurar a vaga até o prazo ultado? Eu acho que... Minha opinião é que já consegue... Conseguiu fazer isso muito bem, Contra o Atlético e nos outros jogos. Eu acho que o Palmeiras tá indo atrás de outro goleiro, Pra ser reserva do Jailson. Porque assim, que nem esse jogo. O Jailson, ele sentiu... Cara, eu tava na torcida, velho. Quando eu vi o Wagner aquecendo, de verdade, mano... A gente ficou com bastante medo, né? Eu acho que até o próprio Wagner meio que deu uma trancada, tá ligado? É, ele falou, agora fodeu. Na hora que eu vi o Cuca falando pra ele aquece e não sei o quê, cara, Eu já senti meio a segurança. Então assim, na verdade, acho que tá... É como se fosse um terceiro goleiro. Pra reserva do Jailson. Eu não sei se... Porque o Jailson, cara, tá bem. Seguro, experiente. Você vê ele cobrando a zaga quando faz alguma... Uma merda lá na frente da zaga. Então eu acho que é o cara certo pro momento, tá bem. Eu acho que eu não tiraria ele, cara. É isso aí. Você também que quer deixar uma pergunta, é só deixar aí nos comentários, né? Exatamente. Quer fazer uma perguntinha aí pra gente? Responder. Ou na página do Face também. Ou na página do Face também, pode deixar o diretor aqui dando o pitaquinho dele, né? E eu vou mandar uns abraços aí que eu anotei aqui. Bora. Vamos lá, ó. Luiz Santiago. Alex Alves, né? Que fez a pergunta. O Matheus também, que a gente encontrou lá no Shopping West Plaza, no João Mundo Vitória. Encontrou a gente. Foi a primeira vez que a gente foi reconhecido, então o Matheus vai ser lembrado. Cara, emocionante, velho. Emocionante. Foi legal. O Matheus vai ser lembrado pro resto das nossas vidas. O Samuel Garcia, o Guilherme Bellini, o Daniel William, o Maluco Beleza também. Olha só. O Alex Santos, o Felipe Carvalho, Patrick Ramos, Rafael Gomes e Matheus André. E também o Raul Bang, que eu estava lá em Curitiba e ele me reconheceu lá, cumprimentou. Legal, legal. O Márcio Everton também, que sempre comenta aí nos vídeos. Falou pra gente mandar um abraço pra ele. O Flávio Azevedo e o Neto Augusto. São esses abraços aqui. Tá faltando uma mulherada aí mandar um abraço pra gente. Tá faltando uma mulherada. Cadê a mulherada? E é isso aí. Próximo jogo? Próximo jogo, Palmeiras e Ponte. Domingo, às quatro horas. Allianz Parque, né? Allianz Parque. Vamos fazer nosso trabalho de casa. Já venderam 20 mil ingressos, acho que até agora. Vai lotar de novo. A torcida do Palmeiras realmente tá abraçando a ideia. Lá em Curitiba a gente viu que, cara, lotamos lá. Dois setores lotados. Dois setores lotados. Então assim, é legal. A torcida do Palmeiras realmente tá abraçando a ideia. E é isso aí. Fazer a nossa parte pra manter a posição lá, pra não perder. E vamos lá, velho. Não esquece de deixar o like aí no vídeo que é importante, né? Quanto mais like tiver no vídeo, o vídeo vai aparecer aí no cantinho, né? E se inscrever também, né? É, não custa nada você dar um like e dar aquela força pra gente. Porque a gente faz isso aqui realmente com amor. E a gente gosta, né? A gente gosta de fazer isso. Então esse like vai ajudar bastante a gente continuar esse trabalho legal aí. Manda o link pro Palmeiras pelo WhatsApp. Isso, manda o link pelo amigo. Fala, olha, assiste aqui que mandaram um abraço pra mim. Olha aí. Manda aí e faz a pergunta, né? Exatamente, exatamente. Então queria agradecer aqui ao diretor Leonardo Jacon, ao amigo Renan Pepe. Vamos que vamos, é isso aí. E agradecer a mim também. É verdade. Uma patinha, uma patinha. Abraço pro Donati também. Abraço pro Donati também, que não tava aqui com a gente, mas tá aqui com a alma dele, tá do nosso lado aqui. Que papo estranho, tá com a alma dele. Moleque nem morreu. Mano, Donati, é isso aí. Próximo vídeo você tá aí com a gente e já era. E é isso aí. Palmeiras. Cara. Quanto topo, velho. Não, não. Quanto major. 3x0 Palmeiras. Mano, show. Ourocubaca. Vai tomar no cuponte. Vamos pra cima deles, velho. Tamo em casa. Fazer o dever de casa, velho. Eu acho que vai ser 2x0 Palmeiras. Beleza. 3x0. 2x0. É isso aí. Vitória com uma liderança. E aí Santos, fica comemorando liderança antecipada? Espera a gente jogar. Espera a gente jogar. Espera a gente jogar, velho. Não é assim, velho. Um grande abraço, então. Até a próxima, pessoal. Não se esquece de se inscrever, hein. Grande abraço. Juntos. Juntos.